Boa tarde, gente! Bom, venho aqui pra fazer a vocês mais um unboxing. Só que dessa vez, gente, é um unboxing que eu não esperava, tá? Eu recebi ontem um comunicado dos Correios pra me retirar um pacote na agência do Centro, próximo à minha casa. E, infelizmente, assim, eu não comprei nada, né? Eu descobri que esse pacote aqui veio pra mim aqui, uma empresa chamada Veicel. Quero agradecer, mas eu não comprei nada dessa empresa e não sei o que que é, entendeu? E olha o site aí da empresa, vou colocar aí pra vocês verem. Não sei do que se trata, mas de antemão eu gostaria de agradecer a Veicel por ter mandado alguma coisa pra mim. E eu vou fazer esse unboxing aqui rapidinho pra vocês verem comigo o que que é, né? Porque pra mim também é surpresa, eu não sei do que se trata, né? Vou tentar aqui abrir essa caixinha. Eu vou dar um... tirar um pouco o zoom da câmera. Pra poder ficar melhor, né? Pra mim também é motivo de surpresa, porque a única coisa que eu tô esperando, né? A única coisa que eu tô esperando aí é um material, mas é de fora do país, né? Não consegui tirar foi o papel, né? O material que eu tô esperando é um material que vem de fora do país. Então, assim, eu não sei do que se trata, né? E a gente fica curioso, né? Eu sou curioso pra caramba. Espero que seja um presente aí, uma coisa agradável. Eu não solicitei nada e veio bem embalado, tá vendo? Tem mais uma caixinha aqui. Bom, a lei até diz a respeito disso, que quando você não pede alguma coisa, a gente manda alguma coisa, é considerada a amostra graça. Não foi solicitado por mim outra caixa aqui, né? Quer dizer, outra caixa. A embalagem já tava feita, agora eu vou abrir aqui, a caixinha aqui. Parece uma caixa de instrumento, alguma coisa assim, mas... Lá no site diz que é comércio de transformadores, matéria elétrica. Agora, saber do que se trata... É uma coisa mais difícil, né? A caixa veio bem embalada mesmo, tá dando um certo trabalho aqui pra cortar esse monte de durex. Vou lhe abrir. Bom, por enquanto isopor. Tá vendo? Eu acho que tá saindo do isopor aqui, então eu não tô conseguindo nem ver o que que é. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah... Bom, gente... Agora eu sei do que se trata. Isso daqui, eu vou agradecer a empresa chamada Excel, Instrumentos Eletrônicos. Isso aqui é o display do meu multímetro. Eu lembro que eu pedi pra Excel. E a Excel mandou pra mim, em cortesia, e eu vou agradecer a Excel. Só que tá bem colado aqui, ó. Tá protegido mesmo. Eu tenho um multímetro da marca Excel, modelo IK1500A. Tá? E esse multímetro, gente, ele... Ele deu uma falha atrás daquela camada reflexiva do display. Né? E eles mandaram pra mim o display. Na verdade, acho que mandaram até mais de um. E esse aparelho tá há mais de 10 anos fora de linha, hein? Né? E tá difícil conseguir tirar aqui. Peraí, gente. Eu vou... Eu vou... Torna esse resto de isofor aqui no chão. Pra mim, eu consegui tirar isso aqui pra vocês verem. Isso, eu acho que é uma responsabilidade legal. Uma empresa que age dessa maneira... Eu já tinha até deixado como perdido. Eu tinha pedido a eles um modelo do... Do equipamento. Eles devem ter conseguido isso em alguma empresa. E enviaram pra mim. Né? E eu não... Matéria elétrica, eu esqueci meio coisa. Deve ser alguma autorizada deles, ó. Tá aqui o display do aparelho. Pra borrachinha. Mandaram um completo aqui. Mandaram sobre essa lente, ó. Dois displays. Tá? Aí depois eu vou fazer um vídeo agradecendo a Excel. Com certeza ela merece um... Um vídeo... Agradecendo... Né? O envio desse display. Bom, gente. No demais é só isso aí. Tá? Mais um box aí surpresa dessa vez, né? E... Vou mostrar depois o aparelho funcionando com o display. E vou agradecer a Excel. Vou fazer um vídeo de agradecimento. Gente, assine o canal aí. Vamos fazer vários vídeos pra vocês aí. De eletrônica. Marcenaria. Sistema de recepção de antena parabólica. Apontamento. E... Assine o canal aí. Dê um like aí se você gostou. Né? Muito obrigado e até a próxima.